O que é onde? Nas Búfalas Quem é isso? O André, o Freitas, mais umas oito pessoas Ah, é? É É que eles saem de lá O batalhão, eu acho que vão por fora Eles vão pro Tremembé Qual horário? Ah, não sei, cara Tem que ser oito horas, oito e meia Isso aí é sorbo, ó Conhece sorbo? Não Sorbo é tipo de milho Ah, é? Só dá a parte do cima Ah, é? É, só serve a ração E o gado Ou oscilagem ou ração Tá vendo ali, ó Os grãozinhos, é tipo redondinho Aí você baixa esse grãozinho Sai Com essa cabeça faz aquela vassoura Aquela que parece vassoura de bruxo Uhul! Ó Ela tava de espinho de ontem É? Mas abriu o bico, viu? Não aguentou não Ah Tava devagar Pensei que ia chegar primeiro, chegou depois É? 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 Eles pegaram a subida lá Que é uma relação pequena, né? Pra quem tem perna mesmo É? 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 É 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 Depois eu te mostro, Lara Vou parar o tiro Pois é Porque a outra é muito cara Meu colega é pressora, pra mim vai em nosso É É É É Essa aqui eu te... depois eu te mostro como é que é Essa aqui tá... Aí você pode colocar no guidão Pode colocar no carro Aonde você quiser